E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu tô no Keydrop, vou abrir algumas caixas maneiras Eu já fiz milagre nesse site antes, mano, tô vendo aqui o meu melhor drop em caixas até hoje Foi um M41S Night com 0.05% de chance, tirando os upgrades malucos que eu já fiz aqui no Keydrop antes Hoje eu decidi abrir umas caixas diferenciadas, caixas que eu não abro toda vez Tipo, eu gosto de vir aqui nessas caixas frame, mas elas são bem caras, mano, vamos combinar Talvez seja mais interessante vir aqui, ó, numa dessas caixas de edição limitada Começar com essa caixinha aqua, deixa eu ver os drops Hum, bastante faca, mano, isso é bom Se cair uma faca aqui em cinco caixas, basicamente já se paga, já dá um lucro insano Então vamos de 5 em 5 aqui, passou uma Desert Go Blaze, interessante Tô com 200 dolinhos, que dá aproximadamente mil reais Vamos ver o lucro que a gente vai conseguir, ou não, né? Abrindo aqui essas caixas e depois, quem sabe, fazendo um upgrade Ó, 67 dolinhos, isso aqui foi bom, mano, beleza Hum, nada de faca, caiu duas AKs Tá dando 62 dólares essas cinco caixas O ideal seria que viesse uns 100 dolinhos skins aqui, mano Deu um pouquinho de lucro, ó, 74, beleza Eu vou vendendo todas as skins que eu for comprando e vou abrindo de volta em caixas Abri uma aqui só, cai uma de golzinha Um pouquinho de lucro, vou vender Vamos voltar a abrir cinco caixas de uma vez Pô, tem uma chance boa de pegar facas, tá ligado? Vê ali umas cinco facas diferentes Deu preju agora, vixi Uh, passou faca, caiu na faca, caiu na faca, mano Nossa! Aí, mandei bem, velho Era isso que eu precisava Uma faquinha nessas 20 caixas que eu abri Compensou tudo, saiu no lucro Bom, já que deu bom, vamos abrir mais cinco dessa caixa, né, mano? Será que a gente consegue back to back knife? Ou em inglês, como é que vai? Não, não veio mais faca, mas tudo bem Veio lucro, mano, 73 dolinhos Essa M4 aqui, 35 dólar Tenho ainda um pouquinho de grana na carteira Vamos abrir mais três caixinhas que eu acho que dá Tá certinho, irmão, vai Mais uma faquinha aí pra mim, vai Pra compensar, pra dar aquela compensada Não veio faquinha, mas deu essa M4-1S Só que essa daqui veio Battles Card Na última vez que eu vim aqui no Keydrop Eu peguei duas skinsinhas pro meu inventário Que é pra sortear pra vocês Que no caso é essa AK Empress Que o sorteio ainda tá rolando Vou deixar rolar até eu postar esse vídeo E também essa M4 aqui Fogo de Shantico ou Shantico's Fire Que eu vou sortear pra vocês nesse vídeo E é só você deixar um comentário aí embaixo E um like Que você já vai estar participando do sorteio Daqui 72 horas Eu vou voltar aqui nesse vídeo E vou fixar o comentário vencedor Vou selecionar aleatoriamente E aí você tem que me mandar o seu trade link Depois que eu te responder Você vai ganhar essa M4-1S de graça Bom, voltando aqui no Keydrop Como ela veio Battles Card Eu não vou ficar com ela não Eu já peguei pra vocês uma com float melhor Dá pra abrir mais uma caixinha dessa Deu bom, velho Eu não esperava que fosse vir faca Tipo... Nossa, mano Se viesse duas baionetas Aí ia estar de sacanagem, mano Eu tava com 200 dólares Agora no total em skins Caraca, já quase dobramos Tô com 360 Se vocês colarem aqui no Keydrop E forem depositar Não esquece de usar o meu código Luguin aqui Pra você ganhar o bônus Dá pra depositar com diversos métodos Daqui a pouco eu mostro eles pra vocês Vamos pros upgrades, mano Já que a gente tá com 360 dólares em skins Eu vou começar tentando um upgrade arriscado aqui, mano Eu sei que talvez seja muito arriscado Mas se vier uma skin de 40 dólares Eu vou ter feito um profit de 100% Então vamos tentar, né, mano? Uma skinzinha de 4 dolinhos Vamos ver se para no 16 Parou! Parou! Caraca, velho! Faltou 3 dolinhos, mano Ah não, ah não Calma aí que eu resolvo isso agora Vou pegar o agente mais engraçado Esse aqui sem dúvidas é o agente mais engraçado do CSGO Só pra completar o profit 100% Será que para? Será que... Pô, você tinha que ter colocado a roleta do lado esquerdo, mano Já que eu peguei uma M4-1s azulzinha, né? Essa daqui Vamos tentar pegar uma AK azulzinha Tipo, pra combinar com ela O kitzinho, tá ligado? Nossa! Aí eu comecei... Aí eu comecei a mandar mal, velho Aí para 385 dolinhas em skins Mano, calma aí Vamos pegar uma scoutzinha aqui, galera Deixa eu ver 61% de chance, mano Vai, essa scout é bonitinha Ó, a força... Meu amigo do céu Ah não, eu tô colocando do lado errado toda vez, velho Vai, 45% mano Vai, força Força Meu Deus, velho Essa roleta tá me roubando, velho Vou tentar a Jiggle Printstream, velho Vai, 57% de chance Mais força Mano, mano, tá dando tudo errado, velho Guys, eu não deveria estar fazendo isso Mas, já que deu tudo errado, mano Eu vou pro tudo ou nada 50% de chance Olha, sinceramente, eu vou mandar essa roleta pro lado esquerdo Porque deu tão errado deixando no lado direito Que eu não vou mais deixar aqui, não É só cair na metade do lado de cá E a gente ganha uma faca de 450 dólares O dobro do valor dessa Bora Vai, mano Vai É onde tá parando toda hora a roleta Eu falei! Ô, na moral, velho Vocês podem botar o vídeo aí e ver Não parou no lado direito Nenhuma vez Essa roleta, mano Galera, é isso então Conseguimos sair com uma faca de 450 dolinho Melhor do que a outra Porque essa daqui é Factor New Se vocês colarem no Keydrop pra depositar Agora eles habilitaram por meio do Payment to All O Pix Então você pode depositar instantaneamente Com a cotação em reais Também você pode depositar aqui com criptomoedas Skin CSGO Com o Paypal também Que é um jeito seguro de você colocar o seu cartão de crédito Até o que eu descobri há pouco tempo aqui no Keydrop Que eu queria compartilhar com vocês Que é o seguinte Vindo aqui no seu perfil E clicando em ouro grátis Você pode completar diversas tarefas diferentes Pra ganhar as moedinhas de ouro aqui do Keydrop E abrir caixas Eles fazem também sorteios que são diários Semanais Mensais De várias facas Tem caixas que começam aqui, ó De 30 cents O que seria 1 real e 50 centavos Até a caixa mais cara Que é aquela da Dragon Lore Que volta e meia eu abro de 500 dólares Então tem caixa pra todos os públicos Pra todos os gostos Pode confiar Eu venho abrindo caixas no Keydrop Há mais de um ano E sinceramente É o melhor site de caixas que eu já abri Não esquece de deixar um like aí no vídeo Antes de ir embora Pra fortalecer E a gente se encontra aqui no canal No próximo vídeo Um abraço Falou